Desobediência significa rebelião. Olhei no dicionário para ter certeza. Rebelião, rebelando-se contra quê? A palavra revelada de Deus. Como Caim, rebelou-se contra a revelação revelada de Abel, vindicado por Deus que era justo. E Caim se rebelou contra isso e matou seu irmão. Os fariseus, com o seu próprio conhecimento denominacional do que era a palavra de Deus, homens selecionados, escolhidos a dedo, rebelaram-se contra a palavra vindicada de Deus, manifestada para o dia. Jesus Cristo e o mataram. Está certo? Isso é o que os filhos da desobediência são. Uma rebelião contra a palavra de Deus. Agora estão vendo onde eles estão? Oh, os dias de milagres já passaram. Jesus Cristo já não é o mesmo... Não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Tudo isso é bobagem. Estão vendo? Rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Só têm que dizer uma. Só isso. Isso mesmo é rebelião.